Fala aí pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, saindo pra vocês, mais um vídeo rápido como sempre, é um vídeo aqui cara, de um mapa aqui que é o simulador de cocô aí do Roblox cara, de coletor de cocô, sei lá, cartador de cocô, de merda e bosta, vocês que sabem o nome que você dá aí, hahaha, mas esse é o mundo cheio de cocô mano, aqui tem várias pessoas aí, tem uns 11 NPCs, aqui cara, esse aqui é o NPC, certeza, tá dançando igual louco aí ó, vamos dançar então também igual louco aí ó, 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 se liga só, mas se liga só, é o chuva de bosta voando pra tudo quanto é lado nós aqui ó, hahaha, mas tudo bem, então já inscreva-se no canal cara, deixa bastante like aí, e mano, comenta aí embaixo no, tipo, nos comentários mesmo, na descrição não tem como não né, eu ia falar pra vocês colocaram, colocar na descrição né, mas não tem como, então galera, pra mim poder fazer mais sorteios aí, eu preciso da ajuda de vocês, compra, compra, cara, compra, vamos ver se a camisa, aí do grupo aí, o calça, sei lá, o que você compra aí cara, pelo amor de Deus, hahaha, ui, hahaha, vamos continuar aqui, peraí, olha só, vamos andar igual louco aqui mano, já vou coletar tudo aqui ó, já sai cavando já, sai cavando, isso aqui não é coletando nada não mano, isso aqui tá podre, isso sim, deixa eu pegar mais bosta aqui ó, vou pegar mais curvo aqui, você vai ver só que eu vou armar aqui mano, vocês lerem o título errado não hein, vocês lerem o título errado não, eu vou procurar alguém aqui, vou procurar alguém meio específico, que vocês conhecem bastante ele aí, por criador do jailbreak, que é o azimo, azimo br, tá ligado, azimo br, hahaha, é o criador do jailbreak br, é o capolar né, o capolar que é o criador aí, então ele é o azimo, azimo br, ou é o, como que é o, é o bandido br, hahaha, ai ai ai, bazimo, bazimo br, então cara, vamos lá rapidão, deixa eu pegar aqui, olha só, vamos coletar mais, estou louco aqui, nossa o policial dançando, ô, horário de serviço velho, não, horário de serviço se você quer dançar mano, ah tá de brincadeira né, toca o cocô na sua cabeça aí ó, acha ruim não hein, ó, toca o cocô em você aí ó, acha ruim, ô louco, eu fui preso mano, vamos lá, não, ah não, eu deixo barato nisso aqui, vou fugir dessa bagaça aqui mano, só porque não tem saída, você acha que pode me prender, não, não, não tem essa, vou jogar mais cocô nele, você vai ver só, pega uma viatura dessa aqui ó, em cima da viatura, eu piso nela ainda ó, ainda miro em você ó, ó, e vou sair, flagrante ainda ó, ó, vou sair fora ó, vou sair, é desisto da minha vida cara, desisto da minha vida promissória aí da minha, vou arrumar briga aqui com os prisioneiros agora, pode dançar o Michael Jackson, o Michael bicha é, vou pular aqui rapidão, eita, pode dançar o Jeff Blocks, deixa eu subir aqui rapidão, cadê aqui ó, não, 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 não sai daqui mano, a casa de Noel, olha lá 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 em cima, peraí, isso aqui é o que mano, não acorda aqui, alguém fugiu, olha lá é, alguém fugiu, eu descobri agora, tem um prisioneiro fugido, forajido por aqui mano, vamos correr, vamos correr, corre, corre, corre filho, corre, ó, isso aqui é pela cidade máxima cara, pra você ter ideia, vou jogar cocô nesse cara aqui, não conheço ele, mas é, é normalmente né, na rua vou fazer, vou encontrar alguém, vou jogar cocô nessa pessoa, só pra, só pra saber o que acontece né, então, vou procurar o Azimo por aqui mano, será que tem, existe, existe de verdade aqui um Azimo por aqui mano, peraí, deixa eu procurar aqui rapidão, simulador de cocô, vou trazer mais vídeo como, como esse pra vocês aí, ó, o Azimo ali ó, o Azimo aqui ó, achou o Azimo já, ele vai perguntar aqui pra mim, deixa eu ver o que ele quer, o que você quer Azimo, fala, fala filho, aí ó, tá vendo ó, extreme smearly, oh, 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 oh shit, oh shit, ai, 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 segura ele aqui ó, 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 vamos segurar ele, deixa ele andar não, ah, vou jogar merda no Azimo aqui ó, ó, na cara dele aqui ó, achou ruim não vocês aí que tá assistindo hein, achou ruim não, que eu vou jogar 40kg de, de bosta na cara dele mano, ó, ele tá dançando, tá dançando igual louco, ai, eu vou dançar com o Azimo, não, 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 posso perder essa não, peraí, 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 isso Azimo, ô, ô, tá sacanagem velho, tava dançando velho, ai meu Deus mano, deixa eu jogar um togo louco na cabeça dele aqui ó, um togo grosso na cabeça dele, deixa eu jogar aqui ó, ó, tô grosso, pronto, aí ó, ó, toma, toma aí pra você aprender ó, ó, acha ruim não hein, acha ruim, vai ser pior, olha, vai ser pior cara, não reclama não, que eu tô sendo bonzinho ainda, tava dançando não, ali ele, pra mim que ele tava dançando velho, agora, percebi que não, é tudo mentira, tudo falsidade, tudo, falsidade, deixa eu pegar aqui rapidão, ó, 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 não, 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 sai daqui Azimo, sai daqui Azimo, Azimo, sai dos tolos, tô louco aí Azimo, Azimo, sai daí, ô mano, tá perdido, deixa eu jogar nele aqui de novo, cadê, não tá acertando nele, ô tô jogando, ô, perdi muito dinheiro já cara, com esse Azimo já, perdi bastante dinheiro já com ele já, não tenho paciência mais não, deixar por aqui mesmo esse mapa aqui galera, talvez eu vou trazer um vídeo pra vocês mais especifico sobre esse mapa aqui, então aguardem aí instantes, tá bom, aí eu, talvez vou passar esse aqui primeiro, talvez não, talvez eu outro que vou passar primeiro, não sei ainda, tô meio perdido nesse mapa aqui, que esse mapa aqui é um mapa bastante legal aí, e é nóis cara, é nóis, então, eu vou deixar esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado aí, beleza, vai ser um vídeo bem pequenininho aí também, né, porque foi um vídeo bastante aí, vamos dizer assim, curiosidade aí, pra vocês deixarem curiosos aí, pra vocês assistirem esse vídeo, pra vocês verem como é legal, como eu sou legal, e como o canal é legal, é sempre assim, ó, sempre mapa, bosta, canal, sempre trazendo cagada aqui pra nós, tô zoando, eu tento sempre ajudar vocês aí, mas tudo bem, ok, ah, achei, não, não, haha, não, toma, Beto, você ser void, tô achei você, rapaz, tá fazendo o que aqui, hein, por causa dos seus alienígenas, hein, por causa dos seus alienígenas, tá aqui mais não, pode defender, é, tá aqui mais não, toma, com uma bosta agora, haha, falou galera, tamo junto, até a próxima, deixa bastante like, inscreva-se no canal, beleza, falou!